Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo pra nós falarmos um pouquinho sobre a Eurocopa no PES 2020, beleza? Iremos falar sobre esse torneio, sobre o primeiro teaser que foi liberado lá no Twitter oficial da Eurocopa 2020 Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre quando ele deve chegar, do que deve conter E eu vou mostrar algumas imagens do trailer que foi liberado, ok? Eu não posso mostrar o trailer porque tem outros canais do YouTube que também sofreram com isso Foram lá, fizeram um vídeo e acabou que o vídeo foi bloqueado, né galera? Então eu vou sim mostrar algumas imagens e alguns screenshots que eu vou ir tirando E se você quiser ver o trailer completo vai estar aqui no primeiro link na descrição o Twitter oficial da Eurocopa E lá vocês podem conferir tudinho, beleza? Então já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo De PES 2020 e também de FIFA 20 também, beleza? E vamos lá pessoal, vamos começar Eu só quero me desculpar pelos três dias que não tiveram vídeos aqui no canal, né? Porque eu estive passando por alguns problemas pessoais Mas creio eu que já tá tudo resolvido Então eu vou sim tentar voltar à normalidade de vídeos normais Tanto que tinha até vídeo pronto, cara, que só faltava eu editar E eu não fiz, né mano? Então eu vou tentar aproveitar esses próximos dias Para tentar sim editar esses vídeos que eu deixei pronto Que eram sim pra ter soltados, pra serem soltados nesses três dias que ficaram vagos Mas eu não tive disponibilidade, ok? Mas vamos lá, esse trailer saiu no dia 27 de setembro Então faz três dias que esse trailer foi liberado Vocês estão vendo algumas imagens aí do trailer, né pessoal? Mas basicamente o que ele diz, né pessoal? Não diz nada sobre datas, sobre quando ele deve chegar Quando deve vir ao game, né pessoal? Mas mostra algumas cenas, vamos dizer, da gameplay da Eurocopa Tipo, os jogos da Eurocopa, as equipes europeias jogando, né pessoal? As seleções europeias Deixa bem claro que teremos 55 países licenciados no jogo Que são normalmente os que participam do torneio Até alguns mais que podem estar chegando, ok pessoal? Não no jogo, no jogo é claro que sempre tem mais Sempre tem aquelas equipes que sobram, né pessoal? Mas sim, deve conter basicamente isso E esse trailer não é em si da Eurocopa, ok? Não é da DLC em si, ok? Mas sim da iEuro 2020 Que são os torneios online, os torneios competitivos Que pro players ou até pessoas normais estão jogando, né pessoal? E sim, será jogado no PES para esse ano Então teremos uma licença não só para a DLC Mas também uma parceria entre UEFA e Konami Para formar o iEuro 2020, né? Que é a Eurocopa Que é os campeonatos de Eurocopas virtuais Então isso é bem legal e bem interessante Como eu falei para vocês, eu vou destacar Não tem data, não tem falando quando é que deve chegar Quando deve vir na DLC, né? Porque eu creio que não foi para anunciar Não para ser anunciado na DLC É óbvio que virá, ok pessoal? Virá na DLC sim, obviamente Mas esse trailer eu acho que não foi para anunciar isso Mas sim sobre o iEuro Champion Que é sim o campeonato iEuro virtual Então isso é bem legal Quanto à DLC, pessoal Eu diria para vocês que devem contê-lo Todas essas equipes Tipo, tem algumas equipes que ainda estão genéricas Equipes europeias Que serão licenciadas Eu tenho certeza que virá um pack gigantesco de faces Como foi o que aconteceu também Lá na DLC Eu acho que na DLC 3.0 Lá do PES 2016 Que quando eles incluíram a DLC da Eurocopa Veio muitas coisas, cara Muitas faces Eu fui passando pelas equipes europeias Todas basicamente eram licenciadas E muitas faces também estavam presentes Então eu acho que esse ano teremos ainda mais Fora isso também, pessoal Eu diria para vocês Que teremos, obviamente Os scoreboards Que são aqueles placares sensacionais E também aquelas placas de publicidades licenciadas Com interatividade do torneio, né? Que nesse ano parece que vai ser meio verde Meio azul Então teremos basicamente coisas desse estilo É claro que os placares também devem chegar Assim como era A Champions League A UEFA Europa League A Eurocopa de 2016 Então os placares Apesar das linhas licenciadas não terem Eu acho que da Eurocopa vai sim Ter o placar, ok, pessoal? Teremos sim as equipes licenciadas É claro Quem sabe podemos ter o estádio da final, né, galera? Que vai ser bem legal Ter o estádio da final Que teve no PES 2016 Que se eu não me engano Foi na França que rolou, né? A Eurocopa E teve o estádio dos Príncipes, né? Que é o estádio do PSG Então ele chegou sim, pessoal Então isso ficou bem legal E ficou um... Não só chegou Mas chegou de forma bem interativa Com as placas de publicidade Com as propagandas Tudo correspondente com a Eurocopa Então eu espero que cheguem sim Um estádio da DLC Por DLC Um estádio da Eurocopa Isso vai ser bem legal E bem interessante Lá fora as faces Também é claro que será uma DLC Uma DLC completa Não só a atualização da Eurocopa Mas teremos outras coisas Como a atualização da jogabilidade Outras faces Quem sabe brasileiras Algumas coisas Com conteúdos interessantes Que serão liberados Então isso tudo É bem legal E bem interessante, né, pessoal? Eu diria pra vocês Que como o torneio Vai rolar por volta Lá de junho Julho Vai rolar por essas datas Eu diria pra vocês Que talvez A DLC 3, 4 Não, a DLC 4.0 Ou 5.0 Será, velho? Eu acho que na 4.0 Deve sim estar chegando A DLC Com a Eurocopa Tem gente falando Que vai chegar agora Na 2.0 Eu desacredito Porque eles costumam fazer isso Alguns meses antes Do início do torneio, né? Não faz sentido eles incluírem agora Sendo que o torneio vai rolar Daqui a 9 meses, né, pessoal? Daqui a 8 meses, vai? Então não faz sentido Eles incluírem o torneio agora Vai acabar com tudo o hype, né, cara? Sem falar que quando chegar o torneio Mano, a galera já vai estar cansada De ter jogado, né, mano? Então não vai ter graça nenhuma Eles tem que aproveitar o hype Que o torneio Está se aproximando E sim ir lá E fazer a inclusão do torneio Através da DLC Então eu diria pra vocês Que por volta da DLC 4.0 Ou quem sabe na 5.0 Essa DLC Com a Eurocopa Com os torneios Com a bola O troféu Deve sim estar chegando Fora isso Eu acho que eles irão aproveitar Mais a licença nesse ano Eu acho que eles aprenderam, né? Com o erro dos outros anos, né, cara? E vão sim fazer mais coisas interativas Com o torneio licenciado Quem sabe fazer Uma campanha bem da hora No MyClub Fazer uns matchdays Que sejam bem interessantes Correspondente com os torneios Tem uma França e Alemanha, vai Um jogo da França e da Alemanha E eles vão lá e fazem um matchday Com essas duas equipes Então eu acho que eles vão aproveitar Esse mês de Eurocopa Para tentar sim É... Aproveitar ao máximo Desse torneio Irão fazer campanhas no MyClub Irão, quem sabe, também Licenciar esse torneio Na Master League Então eu acho que teremos Muitas coisas interessantes, pessoal Relacionadas a esse torneio Como, é claro A Konami tem mais predominância Aqui na América Do que na Europa Eu acho sim Que eles irão tentar Aproveitar essa oportunidade Para ganhar um público melhor Na Europa Porque, galera, mano Mano Eurocopa é, na minha opinião O segundo maior torneio De seleções É claro Bem melhor do que Copa das Confederações Que Copa América Eurocopa, é claro Só não ganha da Copa do Mundo, né, pessoal Mas Eurocopa é um torneio Que junta muitas pessoas Muitas pessoas de outros países Que nem sequer são da Europa Acompanham esse torneio Então vai ser bem legal E eu tenho certeza Que a Konami vai fazer o possível Para aproveitar o máximo Desse torneio Porque realmente É o que deve sim Ser feito, né, pessoal Então vamos esperar Para ver Infelizmente No último ano Não tivemos a DLC Da Copa América Que era o que nós esperávamos, né E isso não aconteceu Mas felizmente Tivemos a confirmação De que da Eurocopa Teremos por esse ano Esperamos que pelos próximos anos A Konami dê uma atenção E tente sim Por incluir a Copa América Porque a Copa América Também é algo bem interessante Vai ser bem legal Eles licenciarem Vai ganhar um público ainda maior Aqui na América do Sul O que você achou? Hoje foi eu trazer algumas informações Sobre a Eurocopa no game O que você acha? É claro que por estarmos, né Tipo, no começo de vida do game E ainda um pouco distante da DLC Que sairá daqui a um mês só Não tem muitas coisas Para ser ditas, né, pessoal Para serem ditas Então deixe aqui nos comentários Alguns assuntos que vocês querem Que eu aborde Em relação ao PES 2020 Talvez esse vídeo tenha sido Um pouco menos animado Do que os outros, né Também tenha sido um pouco Mais desanimado Mas eu peço desculpas Eu tenho certeza Que nos próximos dias Tudo se normalizará Então eu vou ficando por aqui, pessoal Deixa o seu like Se inscreve no canal Me siga lá no Instagram também Que é de extrema importância Que assim que eu chegar Num número bem bacana lá Eu vou começar a interagir Com vocês por lá também Então eu vou ficando por aqui, pessoal Até a próxima E eu falow! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON